Rapaziada, mais um vlog se iniciando O ruim Jogou a bola lá embaixo Fala, Natan, o vlogzão rolando Pô Acho que ela voltou muito, tá? Rapaziada, nossa quadra aí, entendeu? De esporte Vlogzão rolando Que? Vlogzão rolando Rapaziada, me desafiaram A fazer o vlogzão, eu vou fazer Deitar, já tá deitado Quanto você quer? Cinco, só porque eu tô cansado Não, faz Grava direito aí, pô Faz onze, faz onze É onze? Onze? Não, onze não Até onde você aguenta, vai Vai, prefiro bar Faz reflexão aí, cara Pai de ser bichinha, anda logo Tá falando do meu vlog, cuidado O que você fala Olha o que você tá falando É Caralho Vai, vai, pô Parado? Dois Em cima, embaixo Em cima, embaixo O povo não lembra E daí tá vindo pra cima Pode ir sozinho Em baixo Em cima Vai Faz aí Vai pra barra, faz aí Faz aí, eu quero ver você fazer Vai Quanto você quer? Vai Vinte Vinte? Vinte Você não é o bravo? Quero vinte Faz aqui, ué Você tá falando demais Primeiro é o Julinho Calma aí Calma aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Filho da mãe Feio, rapaziada E eu fiz cinco Eu falei que eu ia fazer cinco É isso Tá pegando de boa eu, Gabriel? Tá pegando de boa? Dez barra Dez Mesmo aqui Dez barra Já é Vamos ver então Dez Ah, você prefere fazer assim? Vai não, Juninho Três Quatro Quatro Morreu Otário Dá o senhor não, Juninho Dá o senhor não, Juninho Dá o senhor não, velho Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Juninho não foi não Dez Lelei Onze Morreu o Lelei Ih, Juninho Caraca O rososo do Juninho Está indo para fora aí, ó Cara Tá cagando Tá cagando Não, abarro, faz colache, mano, tô cansado O dia foi produtivo O dia foi produtivo O dia foi produtivo Trabalhei aqui, você não viu não? Muitos vídeos gravados Tá ligado? Gabriel, vai não? Eu não Vai não, Gabriel? Fiquei não, cara? Fiquei dançado Você fez seu corte, Juninho Paijada, o vlogzão é insano isso aí, hein? Pega pra eles acharem a boa já Não Olha, Paijada, vê se eles acharam aí, ó Onde que eles estão? Encontro de fadas Então ele é? É Tá gravando, tá? Faz um vlog Tá gravando? Aê, achei, pô Miserável, é um gênio Usou o flash que tava gravando aí Cinco Pega aí, pega aí Ah, quase Ah Um, três, três Um, três, tá? Um, dois, dois, dois Ah, vai ser Um, dois, dois, três Um, dois, três Oh, oh Eu vou ser o Alex É o time do sem camisa Não, Guilherme, bota o camisa Não, calma aí, é meu vlog Explica meu vlog Calma aí, calma aí, você A gente errou o vlog Oê, será? Será, gravei o quê? Faziada, o vlogzão foi esse aí, mano Pode pelar, deixa o likezão e se inscreva Valeu Boa noite.